Esse é o iPhone 13 Pro, simplesmente um dos iPhones mais vendidos de 2023. Indo agora para 2024, será que esse carinha aqui ainda vale a pena? Esse celular tem sido muito procurado no mercado de usados, justamente pelo seu preço e sua potência absurda. E o que mais atrai no pessoal esse celular aqui é obviamente alguns recursos e também o seu design. Pra começar a gente tem um design muito bonito, todo aqui em metal e vidro. E acabamento a gente sabe que a Apple sabe fazer muito bem. As laterais do dispositivo marcam muito bem as digitais, como vocês podem ver aqui. Mas ainda assim ela é muito bonita. Aqui temos um pequeno fogão de três bocas, mas não é tão grande quanto a linha 14 e a 15, a última que lançou agora. É do tamanho que devia que ser e devia ter parado por aqui. Na parte de baixo a gente ainda encontra aqui o conector maldito chamado Lightning. E na outra lateral a gente tem aqui o botão de força. Indo aqui pra tela frontal do dispositivo, temos uma tela muito bonita, tá? Temos uma tela de 120 Hz, tá? Ela é variável, então quando você não tá mexendo muito ela fica em 0 Hz ou 1 Hz. E quando você começa a mexer ela vai lá pra 120, dependendo da sua necessidade. Isso é bem legal que acaba economizando bastante energia. Como eu falei no começo do vídeo, esse é um carinha que tá sendo muito buscado, principalmente nas plataformas, nos mercados de usados, né? Isso porque o seu preço tá sendo muito atrativo por muita potência, tá? Em vez de o pessoal comprar aí o iPhone 13 normal, o pessoal acaba comprando o iPhone 13 Pro. Isso por conta do 120 Hz, da sua tela que é a AMOLED, tá? É uma tela muito bonita visivelmente, não é aquele saturado da Samsung. E obviamente também estão escolhendo ele pela qualidade de construção que ele tem. Indo aqui para suas câmeras é outra coisa que chama muita atenção da galera, ainda mais pro pessoal aí que trabalha com rede social, com Instagram. Sempre fala que é melhor aqui no iPhone, realmente é mais fluido. Pra mostrar pra vocês um pouco disso eu vou tirar aqui uma foto desse controlão de Xbox no modo macro. Pra vocês verem a qualidade disso aqui. Eu tô tirando foto do botão, vocês já estão vendo aí, ó. Cara, olha quanto detalhe a gente consegue extrair da lente. É absurdo. Eu tô tirando coisas aqui que eu não conseguia ver a olho nu. É muito absurdo. Agora eu vou tirar uma foto normal aqui. Pra gente ver como é que vai sair. Deixa eu botar a favor da luz, né? E pronto, vocês estão vendo belíssimas fotos aí do nosso querido iPhone 13 Pro. São câmeras realmente muito competentes, tá? Grava em 4K a 60fps, tanto na frontal quanto na traseira. E isso faz com que as pessoas sejam mais atraídas ainda por esse aparelhinho aqui, que ainda vai atualizar por no mínimo uns 4 anos. E já que eu tô aqui nesse assunto eu vou falar claramente pra vocês, tá? Se você tá pensando em pegar um carinha desse aqui porque viu muito barato e não sendo de vitrine e tá preocupado com a atualização, pode deixar isso de lado porque não é o problema aqui pro lado da Apple. Até hoje o iPhone XR é um aparelho que atualiza aí. Imagine esse aqui que é o 13 Pro. Cara, provavelmente a gente tá chegando no último ano do iPhone XR e vamos dizer que ele tá há 5 anos no mercado. Cara, é muito tempo de atualização. E só agora as desenvolvedores, as fabricantes de Android estão se adaptando e fazendo o mesmo aí, enquanto a Apple já nada de braçada há muito tempo nesse ramo. Ah, mas Anderson, qual é o desempenho nele no dia a dia? Como é que ele tá? Quanto tempo de uso tem esse aparelho aqui? Vamos pra esse assunto agora. Meus amigos, esse é um aparelho que tá há cerca de um ano e meio de uso. E pra isso eu vou comprovar com vocês aqui mostrando a saúde da bateria desse aparelho aqui. Vamos lá, as configurações. Bateria, saúde da bateria e carregamento. E aqui a gente tem a saúde dela. E como vocês podem ver, tem 86%, obviamente, usando aqui o carregamento otimizado. Que vai fazer essa bateria durar muito mais anos aí, né? Sem precisar trocar urgentemente. E se precisar, obviamente, você pode recorrer à Apple, que não é tão caro, né? Pra uma bateria original, não é tão cara. Mas o que eu posso dizer dessa bateria aqui é que ela dura facilmente um dia inteiro, né? De uso moderado, barra intenso. Obviamente, se você voltar os seus olhos para jogos, isso aqui não vai durar. Isso aqui vai durar no máximo aí 5 horas, 6 horas de jogatina. E olhe lá, com muita cautela. Já que eu falei de jogos, vamos testar aqui um jogo pra vocês verem o desempenho dessa pequena criança. E nada melhor pra gente testar aqui do que um jogo lançamento, né? Disney Speed Storm, né? Um jogo em lançamento pra console, pra celular. E, cara, é a melhor dos mundos, né? A gente tem uma potência nessa parede que ainda permite a gente jogar jogos atuais. E jogos, obviamente, mais antigos que vão rodar de boa aqui. Obviamente, pra eu jogar nesse carinha aqui, ou em qualquer outro celular, eu recomendo você usar os controles oficiais aí, tanto da Sony quanto da Microsoft. Porque a Apple liberou e tá compatível. É muito bom jogar com eles. Tem uma compatibilidade total dos botões. E a sua jogatina fica muito melhor. Você também pode comprar um suportezinho pra conectar o celular juntamente aqui com o controle. E fica bem melhor a jogatina. Ou você pode simplesmente botar o seu celular num suporte, num tripé. E jogar com ele, basicamente, à distância. E também temos o último caso, né? Eu já testei aqui. Você pode conectar aqui no Lightning um adaptador pra HDMI. E fica bem legal também jogar dessa forma direto na sua TV. E você ir de longe aí com o seu controle. Abrindo o jogo aqui, com certeza eu não teria um desempenho diferente do excelente. As coisas da Apple só vão pra loja quando rodam bem. E aqui não seria diferente disso. Como vocês podem ver, o jogo já tá abrindo. Eu vou baixar um pouquinho pra gente não ter um copyright. Mas, cara, olha isso aqui. 60 FPS. Acabei de instalar o jogo. E tá rodando super fluido. Não tem muito serrilhado, como vocês podem ver. Cara, é absurdo jogar por aqui. A Apple realmente fez um aparelho muito potente. E pra mim, o iPhone 13 Pro é um dos aparelhos mais redondinhos que a gente já teve. Aqui é o tutorial do jogo, como vocês podem ver. Tá rodando tranquilamente. Toque para virar. Acho que é isso, é. Cara, é incrível. É incrível todo o desempenho que a Apple conseguiu trazer até hoje pra esse aparelho aqui. Vamos fazer aquele driftzão. E olha só, cara. A fluidez disso aqui. E não tá esquentando por aqui. Tá rodando tranquilamente. Cara, é um jogo lançamento rodando dessa forma aqui no iPhone 13 Pro. Todas as animações, todas as partículas. Tudo rodando tranquilamente. Coisa que eu já sinto dificuldades em alguns aparelhos Android. Olha que incrível, cara. E como vocês podem ver, fluidez aqui não falta, tá? Temos todas as partículas, todos os efeitos ativados no game. Sem o aparelho esquentar, sem o aparelho se estressar. Esse aqui pra mim foi o aparelho mais redondinho que a Apple realmente já fez. Nosso querido iPhone 13 Pro. E eu posso sair do jogo numa boa que ele não vai impedir. O jogo vai continuar rodando aqui. E, cara, é fluidez, ó. Você vai sair do jogo, você vai voltar pro jogo tranquilamente. Isso aqui é o sistema da Apple. E, meus amigos, isso só acontece porque a Apple trabalha tanto com hardware quanto com o software desse aparelho. Ela tem a obrigação de fazer uma coisa bem redondinha, bem feita. O que não foi o caso dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max e 15 e 15 Plus. Aqui a gente teve a evolução dos iPhones 12, né? Que esquentavam bastante. Foi a primeira vez que a Apple trouxe o 5G. E aqui a receita tinha que ser melhorada, né? Então a Apple trouxe um aparelho super redondinho. Câmeras excelentes. Baterias excelentes, né? A época do 13 foi uma época de ouro pra Apple. E até hoje o sucesso se repete. Mas pra quem é esse carinha aqui? Já começamos pelos valores, né? É um aparelho aqui pra você que não quer gastar muito. É um aparelho pra você que quer um desempenho excelente, excepcional, sem engasgos. Obviamente, todo aparelho trava, tá, gente? É, seja Android, seja iPhone, seja Windows Phone. Uma hora o aparelho vai ter que travar. Isso aqui é uma máquina. Assim como o carro, uma hora vai ter que dar problema. E aqui não seria nem um pouquinho diferente disso. Outro motivo bem legal é a sua bateria, como eu já havia falado. Ela vai aguentar bastante. E se você não tá satisfeito com a bateria com saúde baixa, vai na Apple, troca e tu vai ter um aparelho basicamente novo. Porque eles revisam basicamente tudo. Se você é o cara que quer um celular pra jogos, um celular de confiança, você não vai comprar um celular tão cedo. Eu também recomendo esse carinha aqui pra vocês. Vai rodar todos os jogos que estão disponíveis na Apple Store. E não vai te deixar na mão no dia a dia. Pra quem eu não recomendo esse aparelho aqui? Pra você que já tem um ecossistema com USB tipo C, né? Aí eu recomendo usar os iPhones 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Porque aqui ainda temos a gambiarra chamada Lightning, que perdurou aí por mais de 10 anos no mercado. Aonde comprar esse aparelho aqui é onde eu recomendo. Não vá nessa coisa de iPhone de vitrine. Procure no mercado de usados, alguém que já tenha esse aparelho há um bom tempo aí, com nota fiscal. É o que eu recomendo. No mercado de usados barra vitrine, no caso vitrine, você acaba encontrando muita gente que já mexeu no celular, já trocou câmera, tela, bateria. Então você não vai ter um desempenho excelente, né? Que o aparelho vai rejeitar a peça, na maioria das vezes ali, a peça não original, né? A peça falsificada. E você vai acabar tendo um desempenho muito prejudicado, tá? Você vai ter sua experiência também muito prejudicada. E isso não é legal. Eu não recomendo você de jeito nenhum comprar nenhum iPhone de vitrine. Anderson, ele ou o S22 Ultra? Eu, particularmente, iria nesse carinha aqui pela duração, né? Pelo seu tempo de vida, se eu for ficar com mais tempo com o celular, tá? O S22 Ultra tá chegando nessas últimas atualizações já. Acabou de receber o Android 14. Provavelmente só vai receber o 15. E, cara, aqui a gente vai ter pelo menos mais 4 aninhos aí. Vamos botar mínimo 3 anos aí de atualizações. Estamos com o iOS 17. Estamos já no iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max. Enfim, a gente tá numa outra geração. E ainda assim, é um aparelho que vai te entregar tudo o que você precisa. Então é isso. Vídeo bem rápido pra vocês aí. Apenas mostrando um pouco se ainda vale a pena esse carinha aqui em 2024. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. Fui.